A próxima pergunta é do Pedro Fernandes. Rui, é muito difícil acreditar em uma estratégia mal calculada do PT na campanha. Isso está parecendo intencional. Quais seriam as motivações, redenções individuais? Olha, eu acho que a gente... Tudo bem. A gente deve criticar as pessoas que fazem isso, porque aí ninguém é criança. O pessoal que está elaborando a campanha do PT não tem nenhum menino de calça curta aí, né? E menininha de trancinha. Isso é tudo gente... É tudo homem, tudo barbado. Velho já, de cabelo branco. Então, eles têm que assumir responsabilidade pelas coisas que eles fazem. Agora, analisando a coisa de um ponto de vista geral, geral, é evidente que quando você não tem o que fazer, você apela para o otimismo barato. Os caras levaram um golpe, não reagiram. O Lula foi preso, não reagiram. Eles não fizeram nada. Aí existe uma insatisfação popular grande. Eles finalmente conseguiram lançar o Lula. Que também retiraram a candidatura do Lula na última eleição. E depois teve gente que veio encher o nosso saco falando que a gente não votou no Haddad quando a gente já tinha dito que se o Haddad fosse candidato, ele ia levar uma coça na eleição. Perdeu para o Bolsonaro. Eles não fizeram nada. Isso que a gente tem que entender. Para esse pessoal aparecer agora como sendo o dono da cocada preta, o pessoal que sabe tudo, que é supervisionário e tal, é ridículo. Essa inteligência não apareceu em nenhum momento até agora. Faz dez anos que eles estão apanhando uma atrás da outra por causa que eles não conseguem nem entender o que estava acontecendo. Então nós temos também que levar em consideração isso daí. Esse pessoal vive de ilusão. Eles olharam as pesquisas e falaram, vamos ganhar a eleição. O que eles fizeram até agora é isso daí. O que você vê de todos os lados é o Lula vai ganhar a eleição, o Brasil vai ser feliz de novo, vamos reconstruir o Brasil. É tudo conversa mole. Isso daí é uma conversa mole. É por isso que eu falei. Eles vivem de ilusão. Se eles, se o Lula ganhar a eleição, não vai ser por causa disso. Vai ser um verdadeiro golpe de sorte. porque eles não fizeram nada para ganhar a eleição. Isso daí é ruim porque confunde todo mundo. Aí o cara ganha a eleição, aí todo mundo fala, não, ele estava certo, olha aí e tal. Bem que falaram, papá, papá, papá. Não é bobagem, não tem nada a ver. A esquerda latino-americana toda está apanhando em tudo quanto é lugar. Esse negócio na Argentina, por exemplo, o pano de fundo, o que é? A direita foi para cima da Cristina Kirchner porque o governo do Rafael Fernandes naufragou. Naufragou completamente. O cara não vai, bom, agora não sei, né? É a facada do Bolsonaro. Mas eles estavam caminhando para perder a eleição. A gente não deve, a gente deve depositar confiança na inteligência, na capacidade de ver as coisas. A direção do PT não viu nada, não viu nada, não previu nada e não fez nada também. Agora eles juntaram aí um caminhão de lixo para a eleição e falam que isso é a fórmula de sucesso. Eu aqui, o PCO, não é muito otimista, não. Nós estamos fazendo campanha do Lula, tudo, nós vamos discutir com o povo na rua, vamos distribuir panfleto, mas o negócio não está bonito. E não adianta vir pedir para o PCO ficar falando que o Brasil vai sorrir de novo porque isso aqui é se é para fazer isso aí é melhor não fazer nada.